Um pintor que teve uma lixadeira elétrica furtada na madrugada de terça-feira recebeu uma boa notícia na tarde de ontem, após uma ação rápida da Polícia Civil que conseguiu identificar o autor do furto e, o melhor, recuperar a ferramenta de trabalho do homem que pode voltar ao serviço. Confira. Nesta terça-feira, a Polícia Civil, por meio da terceira DP, conseguiu recuperar uma ferramenta de trabalho de um pintor que havia sido furtado na manhã do mesmo dia. A ação rápida da Polícia foi com sucesso devido ao boletim de ocorrência feito pela vítima que, ao chegar no trabalho, teria percebido que a ferramenta havia sido levada. O pintor registrou o boletim de ocorrência e, no decorrer do dia, os policiais conseguiram informação de quem seria o responsável pelo furto, fazendo a identificação e também a localização do mesmo que foi preso pelos policiais e conseguiu fazer a recuperação desse produto e a devolução para a vítima. O homem, que tem várias passagens na polícia por crimes como furto, posse de entorpecentes, recebeu voz de prisão pelo crime de furto qualificado e foi levado para a carceragem da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto.